Chegamos nesse período gostoso de Páscoa, gente. Eu vou fazer meu primeiro vídeo com esse tema. O vídeo de hoje faz parte do projeto do Home Decora e o tema é Páscoa, só que é livre. A gente faz o que a gente quiser dentro dessa temática de Páscoa. A nossa convidada do mês é o canal O Mundo para Iniciantes. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link de todas as participantes e também do canal O Mundo para Iniciantes. Então, a minha ideia para o vídeo de hoje é montar aqui um cantinho de Páscoa com chocolates e algumas delicinhas, um cafezinho. E eu percebo que isso sempre surpreende meus convidados. E é uma forma de demonstrar para ele que você cuidou da recepção do início ao fim. Eu acho isso muito importante numa recepção e ele sente o carinho nos mínimos detalhes. Se você curtir essa ideia, você pode adaptar. Pode montar num aparador que você tenha na sala, você pode fazer numa mesinha, num cantinho. Ver onde você acha melhor aí, tá? Eu separei aqui primeiro algumas peças, muito verdinho. Meu marido disse que ia matar uma selva. Isso aqui que não vai dar tudo numa bandeja, não. Mas é porque eu gosto de ter à vista os modelos de verdinhos que eu tenho. Então, tem aqueles dois ali que estão na bandeja menores, tem esses aqui maiores. Eu vou tirando da casa, né? Porque minhas coisas já ficam tudo na decoração. Vou usar algum desses pratos aqui para poder fazer um jogo de alturas. Fica bem bacana. Adoro trabalhar dessa forma, ó. Tem um pratinho mais baixo, tá vendo? Mas eu acho que eu vou usar tudo neutro. Da outra vez, eu botei com azul turquesa e ficou bem legal. Mas eu acho que hoje eu quero trabalhar mais o rosinha. Então, eu vou usar a base branca. Separei essas pecinhas aqui, ó. Porque eu vou usar bastante bomboné. E essas daqui que tem mais cara de páscoa. Essa aqui realmente é de páscoa. E como eu penso em montar um cantinho de café também com chocolate, então eu separei essas xícaras, tá? E aí, ó. Tem umas delicinhas aqui que eu já deixei separadas. Essa fita rosê aqui, ó. Que é uma cor que combina. E tá aqui o chocolate, os biscoitinhos, as balas. Então, vamos lá. Eu já posicionei aqui a máquina de café da Nespresso. Ela é um modelo mais moderninha, mais recente. Ela tem essas linhas, você tá vendo? E ela é compacta. Ela é um modelo mini. É muito bonitinha, né? Apesar dela ser pequena, eu coloquei ela pro canto. Porque eu acho que aqui ela ia ficar de frente e não ia ficar legal. Aqui eu vou botar algumas coisas mais baixas. E coloquei esse arranjinho aqui como destaque. Tirei mesmo o abajur. Primeira vez que eu tirei o abajur daqui. Aí eu acho que eu vou colocar as xícaras aqui, ó. Porque aí fica próximo o café. E as cápsulas também. Ó, as cápsulas que eu vou colocar aqui pra servir são essas duas aqui da edição limitada da Nespresso. Que é a Chocatina e a Caramelito. Delícia esses dois cafés, gente. Vou colocar aqui num potinho. Vou arrumar aqui. E terminar de organizar e mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, tá aí o resultado. Vocês perceberam que a minha ideia inicial já foi pro lago abaixo, né? Mudei tudo, gente. Por isso que eu separo aquele monte de peças. Essa sou eu. Eu acabo separando várias peças. Porque, por exemplo, os pratos de bolo tem formato diferente e alturas diferentes. Então, eu tenho que testar pra ver qual vai ficar melhor. A mesma coisa esses potinhos. Se bem que os potinhos eu sabia quais que eu ia usar. Mas os pratos que eu dependia mesmo de testar no espaço. Então, o que vocês acharam aí do resultado? Vocês viram que eu tinha separado muitos verdinhos porque eu queria trabalhar bastante o verde nessa bandeja pra remeter essa questão da natureza e tudo. Então, como eu não quis ocupar a bandeja toda de verde até pra deixar uns espaços bem pequenos assim pra dar uma respirada Eu fiz uma moldura de verdinho ali atrás aproveitando que o braço do meu sofá é bem largo Já fiz isso outras vezes e ficou bacana a nota pro em nada, meus convidados Eu ainda fiz uma composição ali, ó Sabe? De alturas, que aí eu brinco com o verdinho e o vasinho de flor que eu comprei e montei um muralzinho ali com verdinhos pra poder criar isso aqui, ó que eu queria, ó Tá vendo? Criou um cenário Eu nem usava os coelhinhos de pelúcia porque eu achava que só as peças aqui e o chocolate já iam trazer essa conotação da Páscoa mas eu resolvi brincar botando esse daqui pequenininho no meio das flores e esse outro aqui eu coloquei na verdade porque eu queria tapar essa coisinha que tem aqui na máquina da Nespresso Aí se vocês perceberem, ó o fio da máquina tá lá atrás mas eu consegui esconder fazendo essa composição aí dos pratos com os verdinhos, com a florzinha Aí, gente, ó vou mostrar melhor como eu arrumei a bandeja, ó Coloquei a máquina de café aqui no canto arrumei as xícaras assim, fileiradas e coloquei pra frente porque elas são as peças mais baixas então eu coloquei pra frente Quando eu faço uma bandejinha de café assim eu gosto de colocar deitada, sabe? Mas numa mesa posta a posição correta da xícara, gente é sempre em pé é sempre assim Nunca assim ou dessa forma Dessa forma que a gente só usa, assim naquelas mesas de café pra finalizar a recepção, sabe? Ou numa bandeja como essa aqui Isso aí vale ressaltar pra poder vocês não errarem aí na posição da xícara Não errarem dentro do sentido da etiqueta, né? Aí eu já deixei os talheres também as colherzinhas aqui com essas colherzinhas bordadas que eu já mostrei aqui já que eu deixei arrumadinha aqui pronto pra servir E aqui atrás eu coloquei esse box gratidão aqui que é decorativo que é lá da loja Combossa É linda essa loja, gente E eles me mandaram alguns mimos entre eles esse box Eu deixo lá na minha... no meu escritório Aí eu trouxe pra cá porque eu achei que tem tudo a ver E é uma forma de agradecer meus convidados pela presença e também pelo carinho que eles têm comigo Coloquei dois potinhos aqui que é com adoçante e esse aqui com os biscoitinhos que na hora eu vou servir junto com o café Aqueles biscoitinhos que a gente sempre serve junto com o cafezinho, sabe? Junto do Pires aqui Outra opção também é você ter aquele chocolate de menta que também fica bacana pra servir junto ao café ou chocolate de laranja Aí aqui nesse pratinho de bolo aqui eu coloquei esse arranjo de verdinhos que eu montei E fiz, gente esses saquinhos aqui como lembrancinha um mimo para os meus convidados que tá cheio de ovinhos ali dentro Na verdade esse saquinho é assim, ó Aí eu coloquei os ovinhos e fechei com uma fitinha que aliás vocês vão ver em várias coisas aqui porque fita de citinho é transformador, né gente? Transforma as coisas e fica tudo muito fofo Além de se deliciar aqui no meu encontro de Páscoa a pessoa também leva um mimo porque eu adoro mimar os convidados E é sempre bacana você oferecer um mimo para os seus convidados porque aquela recepção vai se tornar ainda mais inesquecível Aqui, ó eu coloquei um outro pratinho que é menor Aí nesse potinho eu coloquei as cápsulas daquela que eu mostrei para vocês E coloquei uma fitinha aqui um lacinho para dar uma graça compus com alguns verdinhos ali também com umas suculentas Aí coloquei peguei esses potinhos meus que são com pé para colocar as deliciões E olha esse aqui que fofo que ficou Eu coloquei um laço aqui no chocolate porque aí passa a ideia de presente, né? E aí fica para cada um dos meus convidados levar para casa um Kit Kat desse Todo mundo ama esse chocolate Aproveitei que essa tacinha aqui, ó é mais fundinha e coloquei esses sneakers Aí aqui eu coloquei essa bandeja para criar uma área sem muita poluição visual eu só coloquei a bandeja que é da Seabra Home que é em formato de coelhinho Botei um lacinho ali, ó E coloquei esses dois potinhos com ovinhos Então assim sobre ela eu coloquei só esses potinhos porque eu queria que o formato dela se destacasse se eu enchesse de coisa aqui em cima ela não ia aparecer muito então eu deixei ela destacando assim E ficou assim o resultado, gente E aqui, olha que bonitinho ficou Quero saber o que vocês acharam se vocês gostaram Comentem aí o que vocês acharam o que vocês fariam diferente Adoro ouvir as dicas de vocês E lembrando que depois que vocês assistirem terminar de assistir o vídeo visitem lá o canal das meninas para conferir também o material delas o vídeo delas eu estou super curiosa e eu vou lá também Ó Um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau